Olá pessoal, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que ela está desistindo de uma atividade que ela começou. E eu acho que ia fazer muito bem para ela. E eu perguntei, mas por que será que ela desistiu? E a resposta é meio rápido, porque ela não teve a intensidade, o senso de urgência para fazer acontecer. Aí desanima. Eu que faço pão toda semana, digo assim, se você não colocar a temperatura certa, o tempo certo, amassa desano. E aí o jeito é começar de novo. Faça certo com tempo de urgência, com senso de urgência. Sucesso a você!